O DETRAN de Rondônia abriu mais uma etapa do leilão para aqueles que têm interesse, enfim, de resgatar esses veículos que estão aqui no pátio do DETRAN. A gente vai conversar com o João Batista, que é gerente do DETRAN aqui no município de Rolim de Moura, que vai explicar como vai funcionar mais essa etapa. João, mais uma etapa do leilão, como que vai proceder e até quando que as pessoas podem visitar para poder olhar, enfim, os veículos aqui. Está aberto mais uma etapa do leilão aqui da regional, na regional que compreende Rolim de Moura, Cacoal, essa região da Zona da Mata toda, onde serão ofertados mais de mil lotes de veículos. Aqueles veículos que foram removidos ao pátio do DETRAN e os proprietários, por um motivo ou outro, não vieram retirar e foram à asta pública. Para participar, você deve ter mais de 18 anos, fazer o cadastro no site do DETRAN, na página do leilão online do DETRAN. Lembrando que agora o leilão vai ser um leilão virtual, a modalidade não é presencial, os lances serão dados todos pelo cadastro do arrematante que será feito pelo site do DETRAN e devidamente homologados. E aqui em Rolim de Moura, no pátio, nós temos 84 veículos disponíveis para ser leiloados. Mas temos vários municípios aqui, Cacoal, Pimenta, Novo Horizonte, Nova Brasilândia, Alta Floresta, tem vários veículos, ao todo são mais de mil lotes a serem leiloados para a população ou para quem tiver interesse em comprar um veículo que poderá até voltar à circulação. Os veículos serão entregues com a documentação em dia, o proprietário, o adquirinte, ele terá que transferir o veículo, pagar os custos das transferências por nome dele, mas a questão de débitos do DETRAN, o DETRAN vai entregar o veículo liberado. Até dia 11 agora, a próxima sexta-feira da semana, está aberto das 7h30 a 1h30, para quem tiver interessado em comparecer aqui no pátio do DETRAN, para estar olhando de perto esses veículos, para depois ter uma certeza maior e ver pessoalmente o veículo para poder ofertar o lance. Os lances online, eles abrirão dia 15, e se estenderão até o dia 17, a 1h30 da tarde. Então quem tem interesse tem que ofertar o lance do dia 15 do 3 até o dia 17 do 3. Cada CPF está livre, pode comprar quantos lotes tiver interesse, ele pode ofertar o lance, pode comprar sim quantos que ele puder.